Quando um homem curte foto de outras mulheres, isso significa alguma coisa? O que que quer dizer isso? Será que ele tá com intenção fora do relacionamento que ele tem? Será que ele tá apresentando algum perigo? Deve se atentar ou não? Não tem nenhum perigo quanto a isso. Nesse vídeo eu vou te explicar o que significa, por que que homens fazem isso, quando você deve se atentar, quando realmente é perigoso, ok? Tem algumas pequenas atitudes ali que você deve ficar atenta. Meu nome é Diego, sou do canal Diego Muda Vida, seja bem-vinda, você que não é inscrita. Esse canal é focado em desvendar todos os sinais dos cafajestes. Quando o homem tá enrolando uma mulher, quais são os sinais? Quais são os comportamentos? Quando ele pensa em enrolar, eu explico tudo isso aqui. Pra você não ser enrolada, como fazer um cara correr atrás de você? Como fazer ele realmente se apaixonar? Como fazer ele te assumir de forma verdadeira? Eu ensino tudo isso aqui no canal, então seja bem-vinda, consuma o conteúdo que é de graça. E peço que você se inscreva no canal, convido você a se inscrever pra você poder ter acesso a todos esses vídeos. Quando um homem, ele curte foto de uma mulher, ok? Significa alguma coisa? Significa. Primeiro, muitas mulheres têm esse pé atrás e, claro, elas acabam comentando, eu já vi outros comentários, eu fiz um vídeo sobre isso já, tô reforçando um vídeo como esse. Elas falam que o homem que curte uma outra foto de uma mulher não serve pra relacionamento, eu caio fora. Então vamos lá, deixa eu explicar uma coisa. O Instagram é uma ferramenta de entretenimento e uma das ferramentas que o Instagram disponibiliza é a curtida, pra que o comentário ou muitas vezes a postagem ganhe relevância. Nós, homens, acabamos curtindo foto de outras mulheres por duas razões. Ou o homem, ele tá interessado nela, ou ele curtiu porque ele gostou, tá? Só que qual é a diferença? Quando o homem curte foto de uma mulher específica, provavelmente ele curte foto de outras mulheres. Só que muitas vezes o homem não curte uma foto de uma mulher porque ele está afim. Ele curte porque surgiu ali, na timeline dele, ele tava passando ali pra cima ali, e surgiu a foto e ele curte. Às vezes a foto de uma amiga, às vezes a foto de, claro, uma mulher bonita, que ele acabou vendo, ele vai curtir, ok? Até aí, ok. Só que tem um grande problema. Só as mulheres acabam fazendo isso. Poucos homens, é muito raro, eles acabam fazendo o que eu vou falar agora, que é ficar verificando quem o homem curte. Mulher vive fazendo isso. Nenhum homem entende o porquê. Por que ela fica averiguando quem que eu tô curtindo toda hora? Ela tá no trabalho e fica olhando quem eu tô curtindo. Opa, quem é essa menina aqui que tu acabou de curtir? Cara, isso pro homem é algo que ele não entende e acaba sendo chato pra nós. Calma, eu sei que muitas de vocês que estão me assistindo, ou você que tá me assistindo, vai falar assim, olha, isso é uma pouca vergonha. Quer dizer que então o homem, o homem quando tá curtindo mulher, ele quer curtir mulher, ele que faça isso sozinho, porque eu não quero ficar com ele. Então vamos lá. Primeiro, que quando o homem curte uma mulher, não significa que ele tá afim. O homem, quando ele está afim, eu vou te revelar o sinal agora. Pra você saber se o homem tá afim, você precisa entrar no perfil da determinada fulana e ver se esse teu homem curtiu outras fotos dela. Se ele curtiu e comentou alguma foto dela, aí ele tem interesse. Aí ele tem outros olhos, outras intenções com ela. Quando ele curte uma foto ou outra que aparece, não significa que ele está afim. Ok? Por mais que você fale, ai, mas eu não gosto de homem assim, eu acho que é uma falta de respeito, isso é uma opção sua. Se você quer sair de um relacionamento porque você viu ele curtindo outra mulher, saia, mas não fique reclamando. Não tem nada mais chato pro homem do que a mulher que só fica reclamando e nunca sai fora. Eu vou terminar porque eu não aceito homem assim e blá, 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 porque eu sou independente e blá, blá, blá. Ok, então saia. Por que eu não saio desse relacionamento ainda? Só que eu tenho uma notícia ruim pra te dar. É, provavelmente, você vai, olha, vai ser muito difícil você estabelecer um relacionamento com o homem. Você casar com o homem. Porque a maioria deles, eu diria que 95% dos homens vai curtir foto de outra mulher. Nós somos visuais. Ah, Diego, mas isso é uma pouca vergonha. Só que tem dois tipos de curtidas que você vai lhe dar na tua vida que o homem dá. Que é a curtida virtual, que é Instagram, ele curte ali a foto da mulher. E a curtida visual. Por mais que você proíba ele de curtir aqui, ah, é porque eu acho ruim, eu acho uma falta de caráter, homem curtir foto de outras mulheres, porque ele tem comprometido, isso é uma falta de essa vagabundagem. Tu acha que ele não curte uma mulher só olhando? Ele precisa dar like? Quando passa uma mulher pela rua pra ele, ele olhou pra ela, achou bonita, ele já curtiu. Entendeu? Não adianta proibir o homem de, ah, curtiu uma foto ou outra de outra mulher. Na rua, no trabalho, quando ele passou, passou a mulher, ele curtiu com os olhos. Entende? Ele dá uma curtida mental. É isso que a mulher não entende. Existe a curtida virtual e a curtida mental, que é como o homem... E você também dá. Quando você olha um homem bonitão, passa na rua, você deu uma curtida nele. Mental. Só que o teu parceiro só não sabe. Entende? Você também dá. Só que aí tá. Quando o homem curte mais de uma foto, significa que ele entrou no perfil dela, avaliou fotos antigas e foi curtindo. Aí ele tem algum tipo de intenção. Pode ser que ele também não esteja interessado sexualmente nela. Pode ser que seja uma amiga dela, ou foi fazer uma média, avaliou o perfil e curtiu. Ele tá curtindo fotos. Claro que se tiver muita foto de mulher de biquíni ali, né, vai bolando, ele curtiu porque ele gostou, lógico. Significa que ele vai pular cerca? Não. Curtida não significa que ele vai pular cerca. Não tem nada mais ruim pro homem que ele ficar tendo que brigar com a mulher dele porque ele curtiu uma foto. Pra mim, na minha opinião, e de todos os homens que eu conheço, já treinei diversos homens, quando o homem curte não significa que ele tá afim. Quando ele curte, ele comenta a foto da fulana, aí sim. Muitas, eu vi muitas mulheres relatando, ah, eu nunca olhei o Instagram do celular do meu namorado, demorou muito tempo, me traiu. Quando eu fui ver, a tal fulana, ele curtia a foto toda, todas as fotos da fulana. É isso. Quando o homem tá curtindo muita foto de uma mulher, é porque ele tem intenção ali. Você vai descobrir isso. Só que significa que você deve abandonar todo namoro, que vê que o cara curte uma foto? Não. Porque eu te garanto que você vai ficar mais sozinha do que acompanhada. Ah, mas eu por mim não tenho problema, eu posso ficar sozinha. Então fica. Porque não tá nada mais chato do que você não querer sair, mas também ficar nos ouvidos. Se você tem atitude, é independente, saia. A mesma coisa o homem que fica falando pra você. Eu vou te abandonar, eu vou terminar contigo. Meu amigo, tu já era pra ter terminado já. Fica me ameaçando, sai logo. Você não sai porque tem medo. Isso aí. Então a explicação é, até mesmo os cafajesses vão curtir. Todos nós curtimos fotos. Às vezes eu tô curtindo, por exemplo, Diego, tô curtindo uma foto ou outra, vou lá no Instagram, curto a foto, sei lá, de um vídeo de carro. Um vídeo de... Aí aparece uma foto de uma mulher, eu curti, porque eu achei bonita a foto. Ela é bonita, lógico. Significa que eu vou trair minha namorada por ela? Não, eu só fui lá e curti. Entende? Essa insegurança por like, tá? Causa na mulher uma insegurança no comportamento. Então ela acaba sendo uma mulher, insegura no comportamento e se torna chata pro homem. Por mais que você ache anormal, não tô dizendo que é anormal que o homem tem que ficar curtindo o fato de uma mulher paulada. Não. Mas a questão é, o homem também olha filme pornô e vai fazer coisas, né, com a mão ali e é a mesma coisa, ele curtiu, ele tá vendo aquela cena. Homens são visuais, o homem vai olhar e vai curtir. A grande diferença é que a mulher, ela acha que muitas vezes ela pode ser esperta, proibida de dar like. Mas ele vai dar like pelos olhos. Pro homem, uma mulher confiante que sabe, que ele sabe que tipo, olha, tu pode curtir quem quiser, mas o dia que eu perceber que tem alguma coisa errada, tchau pra ti. Eu faço pior. Pronto. Entende? Tem a história da mulher que o cara traiu ela e ela falou, ah, pagou todo o TCC dele, né? Você já viu essa postagem? Então, escritou todo o TCC dele, foi a melhor vingança, né? Então, imagina ele ter que fazer todo o TCC dele de novo. Só que a grande questão aqui é o seguinte, não seja uma mulher que fica no pé do cara porque ele corte foto de uma ou outra. É minha recomendação. Porque vai acabar que no final das contas, você vai estar brigando com ele tanto por causa disso, que no final das contas, sim, ele vai terminar com você e aí ele vai começar a curtir outra pra pegar outra. Aí, o que acontece normalmente? A mulher reclamava que ele dava like porque automaticamente, ah, você curte foto dessas safadas e blá blá, né? Pra não dizer outro nome aqui. Aí, o que acontece? Ele termina contigo porque você estava enchendo tanto o saco dele e ele acaba realmente ficando com aquela mulher. E aí, você fala, ah, viu? Você está com ela feia, não sei o que lá, você quer julgar ela. Ué, você não quis terminar? Você não queria realmente ser dependente e não precisava dele? Então, é isso, entende? Não estou dizendo que o homem está certo, tá? Mas, curtir fotos de outros caras também é normal. Tipo, eu curti, eu achei bonito e tal. Você curte fotos de artistas, homens, de um cara bonito, uma coisa é o cara comentar bonita, linda, outra coisa é ele comentar uma foto de uma amiga. Agora, se ele curte de uma foto ou outra de mulher, não tem problema. Por quê? Porque antes, hoje a internet causou isso. Agora, você tem duas escolhas que eu recomendo. Ou você exclui o teu Instagram dele e fala assim, ah, vou excluir o meu Instagram. Só que você tem que ser capaz de não me chamar de Instagram. Você tem coragem de explain o Instagram inteiro? O teu Facebook inteiro, os dois? Aí, tudo bem. Se for, pode deixar seguro ou segura, né? Mas, tem que ter atitude. Se você for para reclamar e não tem uma atitude para resolver esse problema, não reclame. Só vai ser uma mulher para ele chata que vai começar a fazer ele refletir. Cara, que mulher chata. É melhor eu largar ela e encontrar outra. Claro que tem muita coisa que vai falar assim, mas isso é... Eu tenho um amigo meu que namora uma mulher e ele não curte fotos das outras. ele não manda mensagem para as outras. Esse é o tipo de relacionamento que eu acho certo. Ok. Esse é o tipo de relacionamento dele. Talvez ele seja um cara que nunca foi de fazer isso. Esse tipo de coisa. Mas tem caras que já tem mais liberdade. Entende? Tem homens e homens. Só que a maioria dos homens acha isso uma besteira. Ok? No começo do teu relacionamento, todo homem é romântico, faz todas as tuas vontades. Depois ele vai vendo que tipo, cara, não tem nada de mais. Ele tenta até passar, muitas vezes, confiança e você sempre bate na vez da tecla. Então para de olhar que ele curte que se você procura, você vai ver coisas que talvez não tenha nada de mais. Só que tu alimenta na tua mente que aquilo tem algo de mais. Entende? Então pare de procurar que você não vai ver aquilo que às vezes não tem nada a ver. Você vai ver coisas que não tem nada a ver, mas você cria na tua cabeça que tem algo ruim ali. Se você é o tipo de mulher que acha que é independente e não precisa de homem nenhum, porque homem que curte o tipo de mulher não presta para você, então sai do relacionamento, fica na sua e está tudo certo. Eu apoio você. Está certo. A gente tem direito de não querer quem a gente quiser, mas a pessoa também tem direito de não estar no relacionamento se ela achar que isso é ruim para ela. Entende? Fique atenta a isso. Se você está ficando com um cara que realmente ele é um cara legal, que você quer conquistar ele, mas ele está contigo, mas nunca te pede em namoro, não tira fotos com você, você quer que ele olhe você para uma mulher de valor e ele que lhe peça você em namoro, aí para você eu tenho uma solução rápida. Eu tenho um treinamento meu chamado de Manual Dominar Sua Mão que eu explico passo a passo, simples, passo a passo simples de como fazer ele pedir você em namoro rápido. Aí também o rolou já há três meses. Calma, é só usar as técnicas do curso que ele te pede em namoro bem rápido. Se você quiser acessar o treinamento, aprender as técnicas e usar no seu boy hoje, é só clicar no link da descrição do vídeo ou ali nos comentários que eu vou deixar ali. São técnicas especiais para fazer o cara correr atrás, pedir você em namoro, tem técnica lá para você descobrir se ele está pegando outra só você. Tudo isso no material completo, exclusivo, ali no link da descrição e nos comentários. Fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado você. e até o próximo vídeo.